Nossa, tem um Lorde Semi de Zack Mid, mano. E tem um Titã de Alistar Super, que doideira, né? Esse Alistar não vai deixar eu jogar a nota, mano. Alistar é muito counter de fidel. Vou vontade de fazer 3 campos, gank top, mano. Só que eu tô contra o Recarinha, eu vou ser muito punido, né? Hum, Mid era interessante jogar um cacete só pra tirar a passiva do guerreiro ali, mas... Aparentemente, lá vamos nós de full clear. Olha o Titã Zaga, Chesk dele. Ele tá morto, chefe. Tô pensando em fazer algo muito nerd, rapaziada. Muito nerd. Não, eu não vou fazer isso, não. Eu ia upar o free e ia bot nível 3. Eu ia ignorar esses campos meu e lá reto. Só que a Tristana tá dando B. Então, eu vou tomar a decisão de não fazer isso. E agora? Eu posso ir bot, eu posso ir mid. São tantos lugares, velho. E o Recarinha também vai querer ir mid, velho. Ó, filhão, aí você tá olhando pra morte do cabrito também, né, mano? Não, tá olhando pra morte do cabrito aqui é naipo, mano. Mas Titãzinho é um V9, hein, velho. Ó, aquela ward minha tanto que é boa pra ver que o Recarinha tá aí na minha jungle, mano. Agora você vai morrer, Recarinha. E nós temos que cobrar o Aristar ou a Seraphine que vai aparecer sozinho na lane, ó. Divezinho na Seraphine, galera. Quem confia, mano? Cheirinho de que isso aqui vai dar merda. Acho que não tem como dar merda, né? Perfeito. O Recarinha não roubou nada meu. Tá saindo low life. Eu posso roubar golem e dar B. Ou eu roubo golem e galinha, mano. Pelo fato de ter aquele tanto de gente top. Coitado do Talon. Se o Talon morrer aqui, acabou o jogo dele, velho. Ah, putz, coitado do Talonzada. Agora se não morre ninguém lá, seria a melhor forma pra mim, mano. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Ó, o Recarinha parou o Recau. Já que o Recarinha parou o Recau, eu também não vou dar B e vou roubar os galos dele, hein, mano. O Recarinha tá dando B. Bom, o Lord Sam tá nível 5. A gente não mata ele nem se quiser muito, mano. O Lord Sam deve saber que eu tô aqui, então eu vou só meter o pé, velho. Quem? Se você não joga de tipo assassino... Fiddle é assassino, galera, será? Mas acho que não, pai. Mas Fiddle é assassino? O que o Fiddle é? Eu nem sei, mano. O Fiddle é... Control Mage, né? Essa é boa, hein, galera? Pelo amor de Deus. Nossa, coitado do Talon, mano. O Talon tá 0 barra 3, velho. Recarinha continua mid. Coitado do Talon, ele não tem um minuto de paz, mano. Coitado do Talon, eu tenho que ajudar ele, galera, mas não tá tendo janela, né? Tá suave, velho, tá suave. Tá de boa ainda. Posso querer fazer playtop agora, já peguei o dragão, faço playtop e pego o Aralto. Esse é meu plano, hein? Ó, eu acho que não tem um Ward ali, mano, por causa desses pinguim vermelho no chão, ó. Tá ligado, ó? Esses pinguim aqui, ó, é Ward antiga. Então eu acho que não tem um Ward agora. Vou tentar fazer a play com esse cara, só que... O Jax tem bota de ML, se o Jax apertar R, ele não morre, tá ligado? Acho que é melhor tentar fazer isso aqui, velho. Uma calzinha bem arriscada isso aqui, viu, galera? Bem arriscado mesmo, mano. Só que eu tô gostando de ver que a pop tá subindo. A gente tem pressão top e pressão mid a gente vai ter também, eventualmente. Então é isso, mano. Todos os objetivos do jogo é meu, né? Esse é o plano. Agora, depois de fazer isso aqui, eu já tô pensando no A+. Mano, acho que eu dou B. Farmo os campos de baixo, o Tubote e o Aralto lá. Esse é meu plano. Vamos seguir a porra do plano, ó. Tô aqui, mano. Beita algo, beita algo. Porra, eles sabem que eu tô aqui, mano. E eu tenho muito o que fazer essa play, galera. Só que eles sabem que eu tô aqui, velho. Que merda. Foda-se, foi. Deu. Mole é Vap. Vap de Vup de. Tá, vocês lembram que o meu plano era esse, galera? Apertar R bot e usar a porra do Aralto bot. Esse era meu plano. Foi executado da melhor forma. E nós vai até de T2, tá? Ousem dizer que nós vai de T2. Alistar tá top ainda, mano. Então, hum, acho que nós não dá em ver esse cara, não. Ele tem que estar bem ninja. Não, 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 papai. Não, mano. A gente só quer levar a torre, velho. Pô, se nós levar essa torre seria muito bom. Não sei se eu tô gostando do jeito que esse jogo tá se desenvolvendo, mano. Eu tô forte, tá ligado? A Tristana também. Acho que é o que importa, mano. Eu quero jogar pelo Drake só, hein, mano. Mas meu time tá bem criminoso do criminoso. Aliás, não tá tão criminoso, não, vai. Só o Talon que morreu muito e ele foi campado, né? E ainda assim ele consegue ser útil na partida, mano. Tá suave. Ó! Nice pick-off, mano. Esse pick-off foi muito bom. Pra levar o mid, tá ligado? A gente não tem o objetivo, assim, de torre e arauto, mas nós temos esse mid pra bazookar. E, Lorde, você tá doidinho pra apertar R, né, papai? Placha mesmo. Tristana, você tá bem, pai? Que hype o HP que os caras ficou. Se flashar, vou flashar. Se flashar, vou flashar. Se flashar, vou flashar. Que gostoso, né? A vida que eles saíram, né? Cada detalhe da malevolência do HP que eles saíram, assim. Cada mínimo de dano que a gente tivesse, um itenzinho ou um item a menos, um negocinho ou outro, um encaixe perfeito. A situação ali, o ideal pra ter o dano pra matar esses guerreiros. Tô aqui, meus princípios. Ah, o cara não morre, mano. É oficial, velho. É oficial, ninguém do outro time vai morrer. E aí, a gente luta isso, galera? O que vocês acham? Eu não tenho um smite, tá ligado? E eu tenho que cair de cabeça na serafine, mano. Ai, mano. Como é que o meu time tá arrumando, galera? Foda-se, foi. Pega, pega, meus meninos! Mata, 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 mata. Pega, pega, meus meninos! Bora, deu bom! Nossa, que até sem respirar essa luta aqui, mano. Caramba, salvei essa play, tá, mano? Salvei essa play, literalmente. E eu sabia o que eu tinha que fazer, mano. Eu tinha que dar 100-0 na... Pô, mano, vai ter um minuto de paz, mano. É possível. Tem uma barrigada pra dar aí? Não! Foi bem no coco essa, velho. Nossa, você aí machucou. Eu roubo isso aqui, galera. Eu tenho a obrigação de roubar. Eu preciso de um R da pop, pelo menos, mano. Não, não, não. Não se mata não, mano. Eu tô chegando ainda, velho. Se mata não, meus meninos. Merda, olha onde tem um Ward, mano. Cheguei, meus meninos! Pega, pega, pitbull. Vambaram, vambaram. Deixa sem chase. Cheguei, hein, mano. Pega, pega. Esses caras trollou, mano. Eles tinham informação minha e tomaram a jogada mesmo assim, tá ligado? Eles tinham info, velho. Faz essa porra, mano. Faz essa porra, mano. Nossa, a trestana saiu pra pular no recarim, mano. Que perigo. Uh! Bora, galera! Pega, minha galera. Eu tô fazendo um V9 na partida, pelo amor de Deus. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele vai dar face check. Não, 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 não. Aí, ó. Pega esse cara, velho. Isso. Confia, velho. Vem com nós. Vem com nós. Uou, uou, uou! Yo, yeah! Ye, 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 baby! Uou, 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 uou! Olha o posicionamento! Volta aqui! Vem cá, pai! Pega, pega! Puxa a bit da GG. Acabou. Nice, galera. Música